O casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. A partir do momento em que o homem abandona a poligamia e se encaminha para a monogamia, solidificam-se as afeições. O respeito pelo outro adquire foro de cidadania. O casamento implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma a outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. O símbolo da união normalmente é a aliança ou anel. A tradição do anel de diamantes para noivas começou em 1477, quando Maximiliano da Áustria pediu Mare de Borgogna em casamento. Muito tímido e sem saber como falar com a jovem, Maximiliano pediu um conselho a um parente mais velho, que recomendou então que o príncipe deveria oferecer a Mare um anel com diamantes. O conselho foi seguido e a tradição surgiu. A posição do anel com diamantes na frente da aliança data do século XVIII, quando o anel com diamantes era considerado o guardião do casamento. Apesar de todos esses símbolos de eternidade, o casamento anda muito pouco considerado. As pessoas já se casam supondo que, se nada der certo, descasam. Não cogitam de como o outro se haverá de sentir ao ser abandonado. Nem mesmo como se sentirão os filhos após a dissolução da união. Acontece que milhões de almas que se encontram no planeta estão algemadas a débitos perante a lei de causa e efeito. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, com entendimento ainda verde para os temas do amor, determinam a existência das uniões supostamente infelizes. Nesses casos, temos as ligações francamente expiatórias, com base no sofrimento. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, surgem as separações, as dissoluções matrimoniais. Falta-nos um tanto mais de esforço, pois é difícil a criatura que decline de seus desejos e vontades num processo de renúncia para o bem da união. Cada qual pensa em continuar a ser, depois do casamento, exatamente como era antes. As mesmas atividades, idêntica liberdade de ir e vir. Ora, o matrimônio pressupõe um compromisso onde um atende as necessidades do outro e tem responsabilidades comuns. não que se deva abandonar amigos e atividades, contudo, a refazer horários e disposições. A ligação deve se basear na responsabilidade recíproca, pois no casamento, um ser se entrega a outro ser em totalidade. E não pode haver qualquer desconsideração em si. Amor feito de respeito, amizade, afeto, longos diálogos, assim se constitui e se mantém no casamento. Você sabia que foi na Grécia antiga que surgiu a tradição do uso da aliança e do anel de casamento no quarto dedo da mão esquerda? É que a vena amores, a veia do amor, segue deste dedo em direção ao coração. Na simbologia do anel, a mensagem do amor deve reger as relações entre o casal. E você sabia que os gregos consideravam o diamante como a constante chama do amor? A mensagem do amor deve reger as relações entre o casal. A mensagem do amor deve reger as relações entre o casal. A mensagem do amor deve reger as relações entre o casal. A mensagem do amor deve reger as relações entre o casal. A mensagem do amor deve reger as relações entre o casal. A mensagem do amor deve reger as relações entre o casal. Não ausp implies que o casal. A mensagem do amor deve reger as relações entre o uso rấtativo, E você existe um desenho que決ou a stencil do amor deve reger as relações entre o casal. Amém Amém